Crybabies, Crybabies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Crybabies Storyland Peguei e o vento fortes E com isto está pronto Passa-se alguma coisa em Storyland? Riu! Uau! Era uma vez o bebê construtor Que queria parar o vento forte Mas estava sozinho e não lhe sorria a sorte Oi, ai, out! Olá, sou a Dreamy O que se passa? Ele veio lá! O vento forte! O abrigo! Ok, tem calma Sou a Biggie! O vento forte está quase a chegar! E todos os anos, os meus dois irmãos e eu construímos um abrigo para proteger a estátua. Mas eles estão constipados. E eu tenho de o fazer sozinha. E o que é que acontece se não acabares? O vento leva-nos à coisa mais valiosa do nosso mundo. Seria um desastre. E eu estou a tentar, mas é que sozinha. Pobre Piggy. E magoaste o teu braço a carregar coisas. Não estás sozinha. Vamos dar uma ajudinha. Paramos o vento em três tempos. Oh, e tu estás constipada. Juntas vamos construir depressa. Nós construímos um abrigo. Vamos, vamos. Cidamos cimento, pedras, areia e tijolos. Boa, tijolos, boa. Pouco a pouco, como dizem os meus irmãos, tijolo a tijolo, erguemos um castelo inteiro. Vamos, bebês. Um pouco mais assim, mais aqui. Oh, não. Cuidado, Doty. Hã? Para o tempo. Uf. Vamos continuar. Hã? Onde está o matizolo? Esta equipa tem um andamento lento. Assim não escapamos ao vento. Se ao menos não pesassem tanto assim. E se o cimento não colasse tanto? Ai! Isso também não houvesse paz. Já sei. E se o abrigo fosse de palha? Sim! Vês? Assim já se faz mais depressa. Mas mais depressa... Não quero dizer que aguento. Tinhas razão. A palha não servia. Gelo! É mais fácil de carregar. E mais fresquinho. Fazemos um iglo para as tátuas. Precisamos mais gelo. Gelo! Sim! Sim! Mas... E o resto dos blocos? Terreteram com o sol. Eu sei que é difícil, mas temos de fazer bem feito. Senão o vento forte se derruba a estátua e o esforço é inútil. Pegui, nós fazemos tudo o que tu disseste. Sim! Vamos lá! Agora vamos conseguir! Esta é a canção do vento forte Seguimos juntas para mudar a sorte Porque este mundo é um belo lugar Há que proteger e preservar Com esforço e determinação Esta é a nossa melhor criação E resolvemos a situação Unindo os braços, dando a mão Trabalho, equipe, é a solução Não há nada impossível de alcançar Trabalho de equipe é sempre melhor Unindo os braços, dando a mão Trabalho, equipe, é a solução Não há nada impossível de alcançar Sim! Sim! Lá está ele! O vento forte se abre e continua a resistir Sim, mas mais uma coisa Agora, como é que saímos daqui? O que é que temos na porta? Pois a pressa nunca é boa Temos que arranjar uma forma de sair Bem, agora não tem a pá comigo Vem se os blocos fossem gelo É isso! Gelado! Hum, um abrigo delicioso Tinha razão! O importante é que nos esforçámos e no fim do dia tudo acabou por correr bem Tantos tijolos de gelado Que engraçado e bem pensado Foi assim que a Piggy, com esforço e determinação, enfrentou o vento forte com a sua construção Esta história vamos lembrar e o vento vai acalmar É isso! O que é? O que é? Awww!